E como no último vídeo, eu trouxe pra vocês uma maquiagem de Natal, nada mais visto do que trazer agora uma de Ano Novo. Então, bora lá ver como é que vai ficar pra gente terminar 2020 com chave de ouro. Eu fiz uma enquete lá no meu Instagram pra vocês decidirem como seria o formato dos vídeos. E a maioria escolheu que seria uma opção de maquiagem aqui no YouTube e outra opção lá no Instagram, no IGTV. Então se você não me segue, vai lá, é arrobalarichu, vou deixar aqui pra vocês. E pra quem ainda não viu, eu já fiz a maquiagem de Natal, vou deixar linkado aqui em algum canto, não sei se é aqui ou aqui. Vou deixar linkado aí pra vocês assistirem e em breve vai ter a maquiagem, a segunda opção de maquiagem, lá no IGTV, tanto de Natal quanto de Ano Novo. Então vamos para a maquiagem de Ano Novo. Então, gente, eu peguei uma inspiração no Pinterest, eu tava bem sem ideia do que fazer pra maquiagem. Na verdade, eu tenho ideia do que fazer em mim, no Ano Novo mesmo, né? Então eu resolvi trazer duas ideias bem distintas. E aí vocês veem qual vocês gostam pra vocês poderem se inspirar também. Então vamos lá, vou deixar, vou pedir pra edição deixar aqui em algum canto a inspiração da maquiagem que eu peguei. Não. Acho mais fácil deixar aqui, que tá mais, mais vago de espaço. E vai ser nela que eu vou me inspirar hoje. Então vamos lá. O que que eu vou começar? Eu acho que eu vou começar pela pele. Eu não sei se eu vou passar glitter ou, sei lá, né? Algo que vá boar aqui embaixo. Algo que vá boar aqui embaixo. Então eu já vou adiantar, né? Eu já hidratei minha pele. Passei também um hidratante labial pra poder já ir tratando a pele. Até eu terminar de fazer maquiagem. E como sempre, vou começar já aplicando aqui meu primer da The Professional, da Benefit. Passar aqui bem onde tem os poros mais abertos, que é o nariz. Aqui, bem essa partezinha aqui, assim, da bochecha. Do início da bochecha. A testa e o queixo. Como a proposta da maquiagem, ela é mais glam, mais glam, glamurosa. Eu ainda até coloquei aqui uma roupinha mais bem chiquezinha. Batei uma salva de palmas aqui pro profissional. E eu vou fazer a pele, ela no estilo bem mate, bem mateficada mesmo. Então, vou usar a base da Boca Rosa. Essa daqui é a... É a 3, cor 3 Francisca. Bora aplicar ela já direto. Então, já vou aplicar ela direto do rosto com uma esponjinha. Ela vai tá... Vocês vão perceber que ela vai dar uma distorcida aqui, né? Em relação à cor do meu colo. Provavelmente. E relaxem que isso daqui é alergia, tá? Não pensem besteirinhas. Aham. Sim. De corretivo, eu também vou usar o da Boca Rosa. Essa daqui é a cor Jasmine, que é o número 1. E eu vou passar ele mais estrategicamente pra poder iluminar. Fazer os pontos de iluminação. Então, vou passar aqui na pontinha do nariz. Queixo eu vou passar bem pouquinho. Arco do cupido. E essa parte interna aqui, ó. Do olho. De quebra. Aqui pra poder levantar mais o olhar. E agora, antes de aplicar o pó, eu vou vir com esse iluminador líquido aqui da Natura. A cor dele é o dourado. E eu vou vir passando ele, vou aplicar umas gotinhas. Bem aqui, assim, onde a gente passa o iluminador. Pra dar um pouquinho mais de glow. As três gotinhas. Gente, eu achei esse iluminador uma coisa linda demais. Vou aplicar com a esponjinha. E com o restinho que sobrou, vem dando batidinho aqui, assim, no nariz e no queixo. Com ela ainda molhada, sem passar o pó, eu já vou aproveitar pra poder aplicar o blush e o iluminador. Porque assim a gente consegue deixar a pigmentação bem melhor. E pode ficar tranquila que depois que passar o pó, vai tudo continuar no lugar. Então eu vou passar agora esse iluminador aqui em pó da Sephora, o Strobing. Vocês já conhecem. Preciso comprar novos iluminadores. Vou tchutei ele todo e vou passar na mesma área. Olha que lindo que fica. Dessa vez o blush eu vou me arriscar agora. Eu não sei se vai dar certo. Mas eu já vi a Nina Secrets fazendo um batom dela de blush. Que é da linha Esquimate. Que ela tem com a Eudora. E esse daqui é o Terracota Orquídea. Eu vou passar aqui pra ver se vai dar certo. Eu vou passar com esse pincel do Afiber. Ou na real, acho que eu vou passar com uma esponjinha. Que eu tô com medo de não dar certo. Mas vamos lá. Pegar assim. Pegar direto com a esponjinha. Vou aplicar aqui na maçã do rosto. Ai gente, eu não gostei. Ai que merda que eu fiz. Vou tentar consertar isso agora. Achei que ficou muito marcado. Acho que agora melhorou. Melhorou. Vou aplicar agora do outro lado, né? Mesmo assim. Ai gente, ficou assim. Eu não vou mexer mais muito não. Porque eu sei que é capaz de eu fazer uma cagada. Ai pronto. Ai, não gostei. Eu não sei se eu passei. Fui eu que passei errado. De uma forma errada. Mas eu acho que era assim, né? Com uma esponjinha. E com a pele molhada. Ai, mas ficou assim. Até que não ficou tão feio não. Achei que fosse ficar pior. Então vou logo aplicar agora o pó. E o pó que eu vou aplicar vai ser esse daqui da Ruby Rose. Na cor 01. E vou aplicar ele no rosto todo. Corretivo de sempre. Barra Mamama. Que inclusive, gente. Eu preciso trocar esse daqui. Urgente. Mas eu também preciso achar um bom, né? Ainda não consegui achar. Me deem dicas aqui nos comentários. E agora de quebra. Pra dar mais uma intensificada no iluminador. Porque eu amo. Vou passar de novo o iluminador da Sephora. Mas só aqui nessa partezinha aqui da bochecha. Sobrancelha. Que é o que não pode faltar, né gente? Pelo amor de Deus. Vou passar aqui o quartetinho da Unimay Cup. E já volto. Sobrancelhas feitas. E agora pra iluminar abaixo da sobrancelha. Eu vou vir com esse quartetinho aqui da Rihanna. Com a MAC. Bem antigo. E vou pegar essa sombrinha aqui. Que é a mais clarinha. E vou passar bem aqui embaixo do arquinho. Diferença. Dei uma aproximada agora na câmera. Pra mostrar. Deus. Ah. Antes de ir pra área dos olhos. Eu vim com uma água termal. Vou aplicar ela toda no meu rosto. Pra poder dar uma sentada. Nesse pó todo. Que a gente passa na cara. E não ficar tão... Essa sensação, sabe? Então essa daqui da Vene. Vou manter bem uma distância. E aplicar. Agora é só esperar secar um pouquinho. Então bora. Vou passar aqui o corretivo da boca rosa. No olho. Na pálpebra. Passei o corretivo da boca rosa. Aqui na pálpebra. Pra gente poder fixar melhor. A sombra. E eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer um olho. Rapidinho. Pro vídeo não ficar tão longo. E já volto pra mostrar o outro olho com vocês. Gente. Voltei agora com o olho pronto. Tô fazendo aqui suspense. Porque, meu Deus. Eu tô chocada comigo. Olha isso. Obrigada, Deus. Ai, gente. Ficou uma gracinha. Não ficou... Não ficou 100% igual da foto. Mas eu achei que foi uma boa inspiração. E olha a diferença que dá no olho, né? Então, sem mais delongas. Vamos lá começar. Vou botar vocês um pouquinho mais perto. Aproveito pra vocês verem de perto também. Passei o corretivo na pálpebra toda. Eu vou vir aqui agora com a paletinha da Naked Heat. E vou usar a cor Cayenne. Vou usar esta cor aqui, a Cayenne. Pegar aqui um pouquinho. E vou passar aqui no cantinho, no canto externo do olho. Tô com um espelhinho aqui embaixo pra poder me auxiliar. Quanto eu vejo passando. Então, assim que eu aplico o corretivo, já vem aqui, ó. Sem estender muito pro côncavo. Olha, eu muito profissional falando, né? Igual maquiador. E vou aplicando aqui. E vou dando uma esfumada aqui mesmo. Onde eu apliquei a sombra. Não subo ela. Olhando assim, parece até que a maquiadora... Tá fazendo uma maquiagem bem iniciante, né? Que não sabe esfumar. Mas fica assim mesmo, tá, gente? Calma, hein? Os corações. Agora, eu vou trocar de pincel. Se você só tiver um pincel, vai ali, dá uma limpada nele e usa ele mesmo. Mas eu vou pegar esse daqui, que é o da Macrolan. O outro que eu usei, ele é da Naked mesmo. Vai na paleta. E vou usar esta cor aqui, ó. Low blow. Essa daqui, ó. Que ela é mais... Ela tem uma cor tipo café com leite. E vou aplicar agora ela na bordinha da onde a gente aplicou essa sombra. E esfumar. Lembrando de sempre pegar o pincelzinho bem na parte de baixo. Nunca pegar aqui em cima. Agora, eu preciso de uma sombra mais amarelinha. Só que como eu não tenho, eu dei uma improvisada aqui, ó. Eu peguei essa paleta aqui da Zanf. Que é a de sombras neons. E eu vou... Gente, com o mesmo pincel, eu vou dar uma encostadinha aqui no amarelo. Assim. Vou tirar o excesso. Porque ele é bem neon. E vou muito, muito, muito de levinho. Passar bem aqui na bordinha, que é bem quase perto da sobrancelha. E aí eu esfumo. Entendeu? Não ficou amarelo neon. E agora eu já faço logo a parte de baixo. Vou pegar a mesma sombra que a gente passou. A Cayenne. Que é um... Esse mãozinho mais avermelhado. E vou passar aqui embaixo na linha d'água, ligando aqui fora. E com outro pincelzinho. Bebo também a outra sombra. Café com leite. E passo aqui embaixo também. E agora nós vamos fazer um cut crease. Nada muito complicado. Eu vou pegar o corretivo da Boca Rosa mesmo. Passar bem pouquinho nesse pincelzinho aqui, língua de gato. Pequenininho. E vou contornar essa partezinha aqui pra ficar igual essa daqui, tá vendo? Vou até mais ou menos o meiozinho e preencher esse cantinho interno. Agora eu venho com o dedinho e vou esfumando o meiozinho aqui da sombra e o corretivo. Vocês viram que não ficou extremamente certinho aqui, né? Não tem problema. Eu vou voltar agora com o pincel de esfumar, com a sombrinha mais clarinha. Eu vou vir aqui no meio pra poder fazer essa transição. Cut crease feito. Nada demais, né? E agora a Naked 2 que entra em ação. A Naked tem, eu tenho... No caso, eu tenho ainda essas sombras. Então eu vou dar uma misturada nessa mais prateada aqui. E nessa mãozinha. Eu vou pegar bem pouquinho das duas. Essas duas aqui. E vou passar aqui pra fazer uma base pro glitter. A gente vai passar glitter. Então eu vou pegar aqui a prateadinha. E vou dar umas batidinhas. Aqui assim. Bem de leve. Essa sombra, gente, é muito pigmentada. Vocês estão vendo? E eu vou pegar um pouquinho da douradinha. E passar por cima também. Volto com o pincel de esfumar. Esfumo aqui. Se for necessário pegar sombra, pode pegar pra esfumar. Prontinho. Agora entra a parte do glitter. O glitter que eu tô usando... Antes que eu esqueça o nome das sombras que eu usei agora da Naked 2. A prata foi a... Verve. Verve. E a douradinha é a Half Baked. Agora vamos para o glitter. Esse glitter que eu tô usando, ele é da VINIX. Ele faz parte de um delineador que vem deles. Que ele vem... O pontinho aqui sumiu. Não sei de estar. Então ficou só o glitter pra trás. Ele é prata. Então vem o delineador prata. E a partezinha do glitter. Então eu vou usar o glitterzinho que tá bem aqui em cima. E com um pincelzinho bem pequenininho assim. Tipo essa sombra. Tipo língua de gato. Pra quem tem nojo, sinto muito. Mas vocês podem fazer de qualquer outra forma que vocês quiserem. Mas eu vou usar a famosa Baba. Faz aqui, ó. Melhor coisa. Melhor primer que tem, gente. É a nossa Baba. Vou tutar aqui dentro. De glitter. E eu vou passar em toda essa área que a gente fez cut crazy. Sempre começando, depositando mais aqui no iniciozinho. E espalhando pro resto. E o que caiu aqui embaixo. Eu pego um pincel bem gordão de pó. E tiro. Bem simples. Nada demais. E agora só pra poder fazer um acabamentozinho. Eu vou vir aqui com o pincel. E vou... Ixi, o mara que eu é bordinha. Delineador. Vou usar esse daqui que é a D'Arche In. É da marca de maquiagens dele. É She Glam. E vou fazer um delineado sem ser gatinho. Ele vai terminar aqui. Vou fazer tipo um delineado infinito. E eu vou pegar uma sombra preta da Naked 2 mesmo. Essa sombra é muito pigmentada. Eu dou só uma encostadinha aqui. E vou passar aqui no final. Bem onde terminou pra gente poder esfumar. Ficou assim. Agora eu vou colocar o cílio. E já volto pra gente terminar tudo isso daqui. Olhos finalizados. Eu usei um cílio postiço da Macrylan. Que eu não sei a numeração. Então eu não entendo como mostrar pra vocês. E de batom eu resolvi escolher esse daqui da Nina Secrets. Que é Rosé Gardenia. Ele é um nude muito lindo. Vou passar ele aqui. E ficou assim. Tem essa opção de usar ele mate. E também com um top coat por cima. Um gloss. Eu vou passar aqui pra vocês verem também como é que fica. Brissão mate. E versão com gloss. Ai gente. Eu particularmente acho o batom com mais brilhosinho assim. Lindo demais. E esse top coat aqui. Ele é da Dalla Makeup. Ele tem um gostinho muito bom. Ele tem um efeito espelhado. Como vocês conseguem ver. E gente. Ficou assim. Maquiagem finalizada. Então é isso gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado da maquiagem. E do vídeo. Se vocês gostaram. Não esqueçam de deixar o joinha. Comenta aqui. Se inscreve no canal. Se você ainda não for inscrito. E ativa o sininho de notificação. Pra sempre que chegar vídeo aqui no canal. Ele vai te avisar. Tá bom? Um beijo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.